Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 17 a 29. O Martírio de São João Batista O Martírio de São João Batista. O nome João significa Deus é propício. Filho de Zacarias e de Isabel, ambos de estirpe sacerdotal, ele foi concebido em idade avançada, assim como ocorreu com Jesus. Por ser profeta e batizador, ele recebeu o pseudônimo de Batista, e é um dos poucos santos que tem duas festas no calendário litúrgico da igreja. Natividade e Martírio, Jesus disse que ele foi o maior entre os nascidos de mulher. É o último profeta e o primeiro apóstolo, enquanto precede o Messias, e lhe dá testemunho. No versículo 17, quando Herodes manda prender João Batista, três coisas se destacam. A. A coragem de João ao colocar sua vida em risco para defender os preceitos morais de Deus. B. A cegueira espiritual a qual estão sujeitas as pessoas escravas dos prazeres, que perdem o controle sobre si próprias. C. O caos e a destruição que a cobiça e a inveja podem produzir nos relacionamentos pessoais e familiares. C. O versículo 20 revela que João Batista era admirado por Herodes, que via em sua integridade de caráter e em sua espiritualidade, a felicidade que ele não possuía. Herodes tinha tudo, poder absoluto, riquezas e prazeres físicos, mas sua alma permanecia vazia e insatisfeita. A história de João Batista ainda se repete com frequência hoje em dia. Nós, cristãos, não temos o direito de invadir a vida dos outros para dar lição de moral, mas temos o dever de exortar, aconselhar e amar as pessoas. O nosso exemplo fala muito mais alto que as nossas palavras. Talvez por isso, pessoas como nós estejam sofrendo tantas perseguições. Se você tem sido vítima de calúnias e perseguições, não reclame nem amaldiçoe. Se tem sido perseguido por pessoas invejosas no trabalho ou na família, reze por elas e confie em Deus. O seu exemplo pode ser incômodo para muitos, mas é também a esperança de muitos outros. A paciência, o perdão e o amor são marcas de Deus no seu coração. Não desanime, que São João Batista interceda por você, e que a sua tribulação termine em breve. Que o seu exemplo ajude os que estão ao seu redor, e sirva para a maior glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.